Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O primeiro de 2022. Já passou. Desde já, um bom ano a todos. Espero que seja um ano melhor que 2021. Ou, pronto, se não for melhor, que seja idêntico. Pelo menos as coisas boas de 2021. Foi um ano complicado para todos. Têm sido anos complicados para todos. Mas vamos ter esperança que 2022 será um ano muito melhor. Pelo menos a nível de bonecas, ou acho que vai ser daquilo que eu já estive a ver. Meu Deus, é tanta coisa a ser, tanta coisa a ser. Mas, pronto. Antes de começarmos o nosso vídeo, deixem o vosso primeiro like de 2022 aqui no meu vídeo. Subscrevam o meu canal, se ainda não o fazem. E vou-vos falar do que é que a gente vai fazer hoje. Hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente. Vou fazer um vídeo de umas bonecas que eu acho que nem eu vou saber pronunciar o nome delas. Estou já a avisar. Mas, como também acho que não são muito conhecidas, acho que é mesmo para estar a corrigir. Nem vai levar a mal. Vou-vos só explicar um bocadinho aonde é que eu arranjei estas bonecas. Porque foi passar a passagem de ano na terra do meu companheiro. Fomos para Abrantes. É verdade. Para Abrantes. E, antes de virmos embora, fomos a uma loja de chineses. Exato. É mesmo isso. Estão a ver por onde é que esta conversa vai. Estão a ver o caminho da conversa. E vi lá umas bonecas à venda que eu achei que era tudo menos chineses. Se calhar até vou-me deludir quando abrir. Mas fiquei apaixonado por elas. Neste caso só tinha visto que estava numa porteleira bem lá em cima. Para quem não sabe eu tinha 1,94 m. Vejo muito bem e chego muito bem às porteiras lá de cima. E decidi que tinha de trazer. Ao tirar a caixa vi que havia mais do que uma. Na coleção tinha mais do que uma. E consegui encontrar a segunda. Não consegui encontrar mais. Eu acho que elas são 4. Se não estou a erro. Não sei. A gente já vai ver. E decidi trazer as bonecas. É assim. Foram um bocadinho acima da média de preço de uma boneca de uma loja de chineses. Sim. Foram. Já vos digo quais foram os preços. Já vou-vos mostrar as bonecas. Acho que é mais fácil. Estamos aqui a falar a falar. Estamos? Não. Estou aqui a falar a falar. Vou-vos mostrar-vos. Então. As bonecas são estas. Vejam. Eu fiquei apaixonado pela boneca. A marca. Vou tentar dizer. Isto está aqui escrito que é qualquer coisa. Chibnick Girls. Chibnick Girls. Não sei se estou a dizer isto bem pessoal. Não sei. Estava a ver se dizia aqui qualquer coisa. Mas não diz. Elas são cinco. Estava a dizer que eram quatro. Mas elas são cinco. Pronto. Esta foi a que eu vi primeiro. Vejam. Elas têm as mesmas estandas. São todas articuladas. Elas são bonecas grandes. Está bem? Elas. Não sei se diz aqui os centímetros. Elas são bonitos. Mas elas são bonecas assim da grandinhas. Estou a ver aqui a comparação com a minha cara. Talvez. Não sei se estava a perceber. Pronto. Elas têm cada um o nome. Esta aqui é a Mickey. Está aqui escrito em cima. A Mickey. Está aqui escrito em cima. Elas. Na parte de trás. Vêm as cinco que são disponíveis para colecionar. Esta aqui para cá se tem um ar um bocadinho. Vou dizer que esta tinha um ar de chinês pessoal. E é mesmo esta que a gente tem aqui. Muito bom. Muito bom. Mas pronto. São estas. Eu arranjei duas. Vou-vos já mostrar a outra. Que é a Yoko. Que é assim mais gótica. Eu achei giríssimas. Olhem a cara. Está super perfeita. Eu acho. Não é perfeita. Mas está diferente. Estão a ver o nome delas. É este. E sou sincero que antes de fazer este vídeo. Fiz o meu trabalho de casa. E fui tentar procurar informações sobre estas bonecas. E não encontrei lá de mim. E o que encontrei? Estava numa língua estranhíssima. Que nem sequer acho que era chinês. Não consegui encontrar. Estas bonecas cada uma custou 23 euros. Numa loja de chinês. Normalmente barato. Mas eu acho que... Espero que o preço tenha compensado. Espero. Só para vos falar um bocadinho aqui da caixa. O que vem cá dizer. Bem. Nós existe. Diz aqui. So unique. So sweet. Fashion is all about being true to who you are and letting your individuality shine. The fashion girls love to express themselves through their unique outfits and accessories. What's your fashion style? Isto é uma pergunta. Depois tem assim as nossas 5. Eu vou vos mostrar. Porque esta não vou conseguir encontrar imagens em lado nenhum. Tem as 5 que dá para colecionar. Eu fiquei um bocadinho interessado nesta. Que era a Shizuka. A Shizuka. Elas são a Zuki, a Yoko, a Shizuka, a Koi e a Miki. Bem. Eu consegui a Miki e esta aqui. A Yoko. As outras não consegui. Nem vi à venda. Nem vi à venda. Se alguém sobe onde é que está à venda. Se há a haver alguns chineses com estas à venda. Digam-me, por favor. E o que é que a gente vai fazer agora. Eu acho que não diz mais nada. Deixo-me cá ver em baixo. Elas dizem que são made in China. Pois, o que eu vi à venda. O que eu vi na internet. Era numa língua idêntica a estes. Esses caracteres que estão em baixo. Não sei se está para ver. Estão a ver que tem aqui uns caracteres em baixo. Foi neste link que eu encontrei muitas coisas das monecas, coisa que não percebi, o que é que... O que é que ia dizer? Por isso não sei dizer qual é... Ah, tem informações em português, tem... Não apropriado para crianças com menos de 13 anos, blá blá blá. Depois, bem, vamos começar aqui para... Eu vou fazer um vídeo com as duas, não vou estar aqui a fazer dois vídeos, uma bocada uma, vamos tentar acelerar isto, não vale a pena estar... Isto é para ser só um vídeo diferente. Digam-me se gostam desta ideia. Eu este vou deixar os comentários abertos para poderem fazer os comentários que quiserem. E digam-me se conhecem, se já conheciam, se gostam, se criam mais vídeos deste tipo de reviews de bonecas chinesas, ou da China, qualquer coisa assim deste channel. Para ser um bocadinho diferente, para não ser sempre a mesma coisa. Agora, vamos aqui abrir a nossa Mickey. Vou só ler o que é que diz aqui da Mickey. Dizem que ela tem uma energia muito positiva e uma personalidade muito fofinha. Ela gosta de jogar, ela gosta de fazer desporto e sair com os amigos. A sua paixão pelo desporto brilha através da sua roupa. Normalmente, anda sempre de ténis. É o que nós temos. É o que nós temos. Em relação... Já agora vou-vos dizer que assim, vou abrir as caixas e depois mostramos as bonecas. em relação a Yoko. Esta aqui. Diz... Ela destaca-se no meio da multidão. É assim que as pessoas normalmente gostam dela. O seu estilo completamente único. Junta-se com a sua personalidade única. Gosta de utilizar preto. Poderá ser encontrada regularmente a tocar a sua guitarra e a ler um livro de terror. É esta. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abri-las. E... Vou abrir aqui um estando aqui convosco. Só para ver como é que é a caixa. Já agora, não é? Tem muita fita de cola. Não, não é? Por acaso não tem. Cheira a chineses. Cheira a chineses. Ela está bem agarrada, pessoal. Ela não quer sair da caixa. Ai, quer ver se é dura. Outra parte de trás é só assim. Não tem assim nada de especial. Por isso, o que é que eu vou fazer agora? Vou tirá-la da caixa. E... Já vamos falar um bocadinho das nossas duas bonecas. Boa? Vamos lá. Pessoal. Já tirei as nossas... Da caixa. Não sei se vai dizer o nome. Se já há alguma desilusão. Não há de ser nada. Vou-vos começar por mostrar a Mickey. Esta é a nossa... Vim a mostrar de frente, pessoal. Sim, vai mostrar de frente. Eu tirei-lhe o totó porque me estava a enervar os totós. Esta é a Mickey. Assim, ela acha que tem uma cara lindíssima. A cara... Acho que está muito bonita. Estão com um ar super fofinho. Agora é assim... Tem muito cabelo. Tem... Qualidade... É péssima. Mas atenção que já vi cabelos de marcas muito conceituadas no mercado com cabelos piores. Sim, Mattel. Sim. É verdade. Com cabelos bem piores. Esta, pronto. O cabelo não é assim dos melhores. Eu como lhe tirei o totó. Ela vinha com esta parte assim. Estão a ver. Mas eu acho que até depois conseguir pôr isto direito que isto até fica tapado. Ela tem estas madeixas azuis só aqui atrás. Não sei porquê. Podiam estar na parte da frente. Ficava mais do que sei só assim. Uma boneca... Básica, loura. A nível de roupa... Assim... Temos esta camisolinha que supostamente tem aqui esta carinha. Depois este tem aqui... Parece umas orelhas. Acho eu. Temos só uma... Uma saia. Sim. Uma saia. Com umas nuvens. Deixe-me puxar aqui um nível para cima. Vão ver? Uma saia com umas nuvens. É o que temos. Temos umas meias. E uns sapatinhos de pé. Vou retirar o sapato. Mas pronto. E uns sapatinhos. Vamos até tirar isto para vocês verem como é que é. Pronto. Ela é articulada aqui na perna. Estão a ver? Uhuuu. E é articulada no pulso. E é articulada no cotovelo. Também tem a articulação aqui no cotovelo. Estão a ver? E aqui por dentro. Tem umas mamocas. E tem um umbigo. Entusiasmo total. É assim. Esse é bem gostinho. Estava à espera assim. Dentro da caixa o cabelo parecia que tinha uma qualidade fantástica. Juro-vos. Posso até ter realmente vocês de poder estar a pensar. André, chinês. Tipo... Eu sei que esse gado estava eludido. Pronto. É uma realidade. Mas eu estava à espera de um cabelo um bocadinho melhor. Tem um toque estranhíssimo. Um toque muito duro. Mas tem imenso cabelo. Vocês estão a ver. Imenso cabelo. Mas ela no fundo é gira. Existe um pequeno pormenor. Vocês vão ver. A cabeça dela é tão pesada. Que é isto. Tem uma cabeça pesadíssima. Ah, atenção. A cabeça é do mesmo material. Estão a ver. Do resto, por acaso, não é bem. Mas é duro. É uma cabeça dura. Vou ver. Nem sequer dá para fazer grande coisa. É uma cabeça muito dura. É uma cabeça dura. É uma cabeça dura de algum lado. Made in China. Made in China. Não diz mais nada de lado nenhum. Pronto. Este é o nosso amigo. Vamos falar dos acessórios. Tenho certeza. Os acessórios parece que foram feitos pela minha sobrinha. E não a minha sobrinha de 9 anos. Mas sim a minha sobrinha de 2 anos. Porque é assim. São basicamente uns ganchinhos. Estão a ver. Colados com aquelas cartolinhas com brilhantes. Como eu utilizo, às vezes, para tirar as sofis das bonecas para o Instagram. E são todos assim. Estão a ver. São uns ganchinhos. E com coisas coladas de... Cartolina. Eu nem sei bem explicar. Vêm todos assim. Tendo aqui um osso. Também com brilhantes. É o mesmo modelo. Vão a ver. O belo do ganchinho. Estes são os acessórios da nossa... Mico! Uhul! E agora vamos à outra. Já não lembro do nome. Também não interessa nada. Vamos passar já à frente. Que é... Estas são todas desengonçadas. Eu esta aqui até gostei mais. A verdade. O lado do cabelo é igual. Esta é a nossa outra doll. Nossa outra bonequinha. Elas têm... Eu acho que elas têm a cara... Balthus. Elas têm uma cara super gira. Estão a ver. Os sapatos são iguais à outra. A nível de pernas e estrelas. Igual. Vêm com umas meias com uns morcegos. Tem uns morcegos nas meias. Ela vem com um... Não sei se isto é só uma peça de roupa. Ah não. É... Estou a ver. É uma... É tipo uma saia. Com uma parte da frente assim. Para que tenham suspensores aqui. Umas alças. Por exemplo. É uma camisola de manga comprida. Exatamente. São duas peças diferentes. Vêm com o gorro. E depois é assim. Esta aqui tem-me de surpreender. Porque eu tirei o gorro. Antes mesmo de... De vos mostrar aqui. Só por curiosidade. O gorro... O gorro tem aqui um buraco atrás. Vão ver. Que é... Para o nosso caso. Deve ser para o cabelo sair. Mas ela sem gorro. É super gira. Vejam. Oh pá. Esta é fofinha. Esta é fofinha. Eu gosto muito desta. Apesar de ter-me um corte esquecido de cabelo. Mas depois. A parte de trás. Assim pessoal. Ela tem imenso cabelo. Imenso cabelo. Bem. Tem aqui umas coisas. Umas falhas. Mas pronto. Estão a ver. Ela tem imenso cabelo. Muito cabelo mesmo. Mesmo bastante cabelo. O carapuço está só preso aqui com... Com duas coisinhas de plástico aqui. Que a gente pode tirar. E depois do carapuço. Até vou tirar já. Vou tirar já. Porque não está a apetecer ter um carapuço posto. Agora vamos ver como é que é. Ai se parece que são três ou não. Não vem nenhum cabelo atrás. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar aqui tudo. Pai. Elas têm um corte assim um bocadinho esquisito de cabelo. Como podem ver. Tem imenso cabelo. É pena a qualidade. A qualidade do cabelo é um bocadinho má. Mas elas têm imenso cabelo. O cabelo aqui nunca mais acaba. Esta até tem muito mais que a outra. Muito mais. Os acessórios. Vamos a uma história. Tem aqui um morcego. Também com um ganchinho. Temos uma caveira. Parece até das Monster High. Temos mais uns morcegos. E uma guitarra. São estes acessórios desta. Eu acho que este era um acessório também da outra. Acho que não vos mostrei. Imprescindível. Pois é pessoal. O que é que eu visei dizer mais sobre elas. Nada. Muito mais a dizer. Estou arrependido. Não estou arrependido. Eu acho que foi uma coisa gira. Uma coisa gira para se comprar. Para se veres. Eu acho que a ideia não está má destas meninas. Acho que a ideia está muito bem conseguida. Só faltava se calhar ser aproveitada por uma marca um bocadinho melhor. E eu acho que estavam aqui duas bonecas que até podiam ter bastante sucesso. Esta parte da cabeça completamente desproporcional ao corpo não me choca. Porque é mais ou menos como a gente tem tido. Das Rainbow High. Das LOL. Já uma coisa que nós estamos habituados. E eu acho que as caras estão muito bonitas. Estão a ver os olhos. As pestanas. Eu acho que está tudo muito giro. De resto. Pois. A ideia está cá. A qualidade é que não. Mas quantas? É que a gente não fala assim. Mas foi uma coisa gira. Gostei de fazer. Foi uma coisa diferente. Não dava mesmo nada à espera. Não estava à espera de nada. E gostei bastante de fazer este review e unboxing aqui com vocês. E vocês gostaram? Já te estou a ver aqui pormenores estranhíssimos nos olhos. Estão a ver aqui. Não sei se está a ver na câmera. Este eyeliner acaba aqui. Este eyeliner acaba cá de fora. Estão a ver a diferença? Um pequeno dos pormenores que até as outras bonecas de marcas mais fecidas eu tenho. Espero que vocês tenham gostado do review destas meninas. Eu gostei de fazer. Foi diferente. Não tenho muita informação sobre elas. Por isso, se alguém saber alguma coisa sobre elas diga-me nos comentários ou na minha página do Instagram em dollsbeingdolls. O meu nome é Dan Silva e até uma próxima. Tchau!